E aí gente, bom dia pra nós. A gente descobriu um formigueiro dentro de um pote desse aqui, galera. Oi, Pocone. Isso aqui é um pote de chamate, leão, que veio em uma promoção. E aí tinha um desse aqui, que é outro, que minha mãe tá com ele lá fora, que tinha um ninho de formigas. Pasmem vocês, quase desmaiamos. Nós afogamos elas, porque não dava pra ficar com a colônia de formigas aqui. Hoje nós vamos fazer algumas coisas. Hum, e queijos. E vamos levar você conosco. Vamos tomar café. Agora a gente tem um negócio. Uma garota que não deixa a gente tomar café. Olha aqui, ó. Pinchês. Vou mostrar. Aqui, ó. Hoje a gente vai comer pão e ovos. Mas tem essa querida, essa queridinha, é emocionada, né? É uma emoção que não deixa a gente fazer nada, porque é emocionada. Pinchês. É, muita emoção, galera. Gente, vamos colocar o chuveiro hoje. Já separei as coisas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar. E vamos lá, né? Tá um calor, gente, ó. Ó, a gente tem esse, essa peça aqui com rosca interna, que é pra colocar aqui, ó. Aí tem esse pedaço de cano, esse pedaço de cano aqui, pra colocar aqui. Esse aqui. E aí tem a curva, né? O joelho, pra colocar aqui. Aqui. E aqui vem o cano. Esse cano aqui que a gente comprou. E no meio desse cano tem que cortar pra colocar o registro. Aí embaixo do cano, a gente vai pôr, acho que é esse aqui. É, que dá o encaixe da mangueira. E aí o outro tá lá no tanque, que eu já mostro pra vocês. E aí a gente, o engate rápido, quer ver? Tá lá na torneira. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo vai a mangueira, né? Que a mangueira é essa aqui que a gente vai usar. Então a gente coloca a mangueira nessa parte aqui, ó. E aí vem aqui. Enfim, já que a mangueira tá aqui, né? Em vez da gente ter que ficar rosqueando, a gente só faz assim, ó. Tão vendo? É o engate rápido que fala isso aqui. Hã? Não faço ideia, cadê? Tá. E é isso. Agora a gente vai montar essa estrutura aqui. Aí tem essa... Essas braçadeiras pra gente pregar lá na parede. E essa... Braçadeirinha pra gente colocar lá em cima no teto, né? Pra ficar presa essa parte, pra não ficar emborcado. E é isso. Aí tem a cola de cano. Tem a... Veda rosca. E os parafusos da parede. Aqui, esses materiais aqui, deu uns 100 reais, mais ou menos, né? Foi? Com chuveiro? Com chuveiro, se eu não me engano. Mais ou menos. Não é muito caro, galera. É tudo bem baratinho. O que foi caro foi a mangueira, né? É. Foi 7 reais. É, 7 reais o metro. Da mangueira a gente comprou 3 metros. A gente comprou em um lugar assim. Careiro. Pesquisar. É um lugar caro aqui do nosso pedaço. O chuveiro, né? Aí eu tô rosqueando pra pôr. Ele é de plástico. Sim, ó. É chuveirão pra... Quintal mesmo. Quintal. Aqui a gente vai pôr o velho da rosca na ponta. É porque a gente... A gente não sabe o que a gente tá fazendo, não, tá? Mas não... Se der certo... Se alguém aí que for especialista, não fica chateado, não. Filha, nós não vamos colar. Porque eu ouvi dizer que não se cola essas partes. Se cola. Cano se cola. Do registro só. Não. A gente vai colar o joelho, colar essas aqui. Tudo que tiver o cano que não tiver rosca, se cola. Aí essa outra aqui é um... Como é? Conector com rosca interna. Não sei falar direitos, não. Aí a gente vai colocar a parte do chuveiro, né? Olha lá, ajudante. Ó. É uma redução, né? Eu não sei os nomes dessas coisas, não. Eu tinha anotado, por causa de um vídeo que eu assisti uma moça fazendo. Ó. Então ficou assim. Aí agora a gente vai ter que colar. Porque aqui, ó, não tem rosca, não tem nada. A gente tem que passar, né? Deixa eu chutar um pedacinho. É, vai ser esse aqui a gente vai passar. Daí pra quem for colocar o chuveiro direto na parede, só era colocar o joelho aqui, né? Só que o espaço que a gente tem lá fora, vocês sabem que lá fora é congestional de plantas e de coisas, né? Então a gente precisa que ele seja um pouco mais afastado da parede, porque senão a gente vai molhar as plantas e as prateleiras. E não necessariamente a gente. Então é por isso que a gente tá colocando um pouco mais de cano nessa parte aqui, ó. Pra ficar bem afastado da parede e a gente conseguir fazer o que precisa. Mãe tá lixando o cano. Aqui é muito experiência. Aqui o bagulho é forte. Muita experiência. Ela tá lixando o cano inteiro, né? Só a borda do cano. É, com a lixa toda. Que está. Tem que lixar a beirinha aqui também. Vou passar isso. De preferência, tá parte que lixa. Não, não, galera. Vamos passar isso aqui. Adesivo plástico de PVC. Aí a gente põe aqui dentro, né? Passa aí, passa aqui e encaixa. Não sei se você tá, assim, né? Tanta cola. Aqui tá certo. Agora a gente ficou com essa parte aqui, ó. Certo? Aí agora a gente vai pôr os joelhos. Aqui, aí a gente vai lá pra fora. Porque daí, a partir daqui, tem que fixar lá em cima. Cortar o cano e... Rapidinho a gente termina. Rápido mesmo. Né? É que um lado entrou, ó. Serviu, né? Deu pra ver. Eu acho que seria o de cima ou o de baixo. É o de cima. É, é assim, ó. É isso aí. O que entrou mais é o de baixo. Eles vão dar água só. Tá bom. Beleza, isso aqui tá pronto. Isso aqui vai na parede. E agora a gente vai colocar o joelho aqui. E o outro bagulho aqui. Aí a gente vai lá e prega na parede. Então é melhor a gente... E lá, aqui. E lá. Então vamos pregar pra lá agora as coisas. É isso? Vamos lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, a gente colocou o chuveiro ali, mas a gente tem isso aqui, ó. A gente tem que encaixar isso aqui nisso aqui. Então vai ter que pegar uma conexão com rosca interna pra encaixar aqui dentro, pra encaixar aqui, ó. Aí aqui fica assim, e a gente vai com essa mangueira aqui, que minha mãe tava na mão, né, e encaixava dentro. A gente já tinha comprado ela, só que achamos que tínhamos comprado errado. É, não era não. Vamos lá buscar esse babado. Chegamos do mercado, ainda fomos no mercado comprar coisa pra gente almoçar, porque a chuva que vem, galera. Não vai fazer a gente sair de casa, né, não sair de casa. Então a gente vai comer lasanha de berinjela, a gente vai mostrar. E compramos, gente, o pininho, ó, sorrindo. É esse aqui, ó. Olha. Gente, vocês conhecem o novo detergente IP? É controle de odor. Controle de odor. Alto poder desengordurante. Eu vou provar agora, né. É capim limão. Diz que tem o cheirinho. Que legal. Hã? Vamos ver. Então é isso. Vamos lá fazer isso aqui, terminar, porque a gente disse que vai tomar banho. Vamos ver só se a gente vai ter que cortar isso aqui. Comprei esse veneninho aqui pra formiga. Porque as formigas, gente, tá nas coisas limpas também, né. Então vamos ver. A gente falou pra vocês daquele negócio lá, quando a gente acordou, aquele negócio de coisa. Agora eu vou ver aqui só se esse tamanho aqui vai dar ou a gente vai ter que cortar a rosca pra não ficar muito comprido, entendeu? Será que tem problema? Não. Não tem problema, não. Não tem problema, não tem problema. Vamos ver se vai dar certo. Tá pronto? Tá. Esse barulho foi aí? É. Nossa, que susto. Menina, olha essa água. Olha a turma. Olha a turma. Não precisa se molhar, filha. É só mostrar. Não, pensei que eu ia ter que molhar pra poder molhar. Menina, que bamba. Chuveiro instalado, missão cumprida. Assim, a mangueira vem de lá de dentro. Aí, conecta aqui, né? Aqui tá o conector, ó. Aqui é o registro. Aí, sobe pra cá. Agora, quando a gente terminar de arrumar a área, a gente vai pintar tudo isso aqui de preto, né? Tudo de preto. Mas era só pra gente ver se ia dar certo. E, gente, arrasamos, né? Agora vai chover que já tá chovendo, né? Eu não esperava que fosse tão forte. Nossa, que tudo. Tudíssimo. Porque até isso pode ser. Pra ter graça, eu vou tomar banho, tá? Pra ter graça, né? Meu, é violento, né? Você vai molhar o cabelo? Não. Só o corpo. O que eu tô falando? Tá ligado, será? Não chegou a água aí? Você me deu a torneira, né? Vê se eu liguei. Eu acho que eu desliguei. Eita, louco! Ela adora, né? Eita! Aqui é da rua, né? Não é da Cátia. Bom. Você ia amar. Ó. Isso não passa qualquer calor. Show de bola. Recomendo. Façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender, galera. Eu acho que eu convenci alguém. Ó. Isso não tem coisa de direito. Ai, filha. Fala, Félio. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Fala sério, menina. Desacreditei nessa. Top. Ai, galera. Ó. Olha, gente, esse chuveiro. Babado. Nossa, é bom. Filho de bola. Melhor ideia. Melhor ideia. Onde que a gente tirou? Não sei porque fez calor. Eu falei pra você, se tivesse um chuveiro no quintal, eu ia tomar banho. Ai, de mangueira não dava certo. Agora a gente vai peneirar aqui umas coisas. Hoje tem live, né? Então eu tenho que... A gente vai peneirar aqui, aí eu tenho que fazer os esquemas da live. Pra quando der... A live vai ser às oito. Então quando dá mais ou menos umas sete, aí eu testo pra ver se tudo dá certo. Às vezes dá tudo errado na live mesmo, mas eu testo hoje. Nunca é o que a gente se vê. Né? Então vamos aqui. Tem as caixas do corredor. Hoje é dia de lixeiro, né? Ai, a mãe tá ali, ó. É aquelas caixas ali que eu tenho que peneirar. A gente vai peneirar. Arrumei aqui, ó. Um peixão de pinho. Vou mostrar pra vocês e a galera. Amanhã a gente veio aqui arrumando e mais. Ó o web. E a minha pencheja. Ponteira essa pencheja. O web. É, o web terrorista. Oi, bã. Fala, bãzela. Bã de bã-bã. Bã-bã, galera. Essa é a bã. Minha bã. Aqui é nele. Fala nele. Nele. Batatinha frida. O tuxo. A tontinha. Tá melhor os olhos dela. Bom. A ube ali que eu mostrei. Ali tá... Tem tudo, eu acho. Peixeja papana. A Jocely, Mica e o Tomilgo, né, Tomilgo? Temos ali uma lasanha de abobrinha porque a berinjela morreu. Tinha bicho, né? Tinha. Boa, né? Tá ótimo. A gente vai fazer um doce de... Doce de leite de lata, né? Nossa, eu tô doida pra comer um doce de leite de lata. A gente comprou esse aqui, tava na oferta, por milagre. Aí, vamos pôr na pressão. Olha o rótulo da... A gente tirou, né? Eles ensinam aqui como faz. Olha que legal. O leite condensado. A gente pode deixar 30 minutos, que a gente quer assim. Não é uma consistência cremosa que vai tá meio molinho, né? Tem o de corte, menina. O de corte, cê é louco. Esse aqui é nosso rango. Fiz um pouquinho de arroz. A gente não almoçou, tá? A gente só tomou café. E esse aqui é nosso rango de hoje. Peixeja. Essa aqui é a pincheza, que quer comer tudo. É abobrinha. Então, isso aqui é três, né? É. Aí, vamos comer agora. A gente tá sem internet. A água voltou, né? Porque aí, tava... Eu falando pra mãe. A gente tava sem água. Agora, a gente tá sem internet. Então, é um misto. Por enquanto, nada. Já às sete horas, não voltou a internet ainda. Eu acho que hoje não volta. Porque o expediente deles é até a uma. E amanhã, não tem ninguém pra atender. Vou mostrar pra vocês a luz. Isso não vai acontecer, ó. Quando essa luzinha tá vermelha assim, É porque há algum problema na internet toda. Não é só aqui em casa. Ali, a mãe tá bordando coisas. E eu tô caçando o que fazer. Já fiz minhas coisas da faculdade. Agora, eu vou editar esse vídeo que vocês estão vendo. Pra ganhar tempo. Porque não tem nada pra fazer, gente. A Google funciona com a internet. A TV funciona com a internet. Pra postar vídeo, eu preciso da internet. Pra fazer a live, eu preciso da internet. Esse momento, eu vou filmar. Ih! Uhul! Isso aqui tem que tirar daí, não é? Não sei. O que é? Não sei. Olha! É, porque senão a gente não pode ficar fazendo a colher. muito bom a gente já tava nessa saga não lembro se vocês acompanharam né a gente fazendo com aquelas de papelão as caixinhas não dá certo e eu vou encerrar por aqui espero que vocês tenham gostado a gente está sem internet provavelmente amanhã a gente vai estar sem internet então eu não sei que dia que vocês vão estar vendo isso na segunda-feira mas se você gostou deixa um like deixa um comentário se você puder para ajudar no engajamento se inscreve se você não for inscrito torne-se um apoiador se você puder a gente se vê numa próxima tchau